Uma placa para você, não é já livre, o mundo que descer, medindo a Deus, já está vivo. Sinta o Espírito Santo de Godal, que desculpa, este dia Deus te viu chorar, que o canto respondido, o mundo que desculpa, aleluia. Hoje é mal, você tem que amar, só o que eu sei, mas o Deus que me enviou a mim, sabe de tudo. Ele me mudou, ele me mudou para mim, vai mudar seu amor. Música 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 Música